Peraí, ó, a gente tem que correr! O quê? Não, gente, é que eu sei... Ai, meu Deus. Tamo não! Pô, meu pinça-querque tá chegando, cara! Não tamo não! Corre, rapaziada! Cacete! O quê? Corre, corre, só corre! Corre, cor! Tem que entrar de ladinho nas coisas, viu? Não esquece! Ah, mano! Porra, porra, de amarrado! Porra, porra! É verdade, é verdade, é verdade! É o Doors do... O que é isso que você fez, ô, Colzones? O Colzones escalou a porra do mundo. Meu Deus. Bora, galera! Bora, rapaziada! Corre! Nossa senhora. Meu Deus! Caraca, velho! Eu não tô entendendo mais nada, só tô indo. Ai, ai! Meu Deus! Ai, ai! Baixa! Foi! Isso é muito confuso, cara! Não, mergulho! Ai, né! Ai, ai! Não, Solzones! Ai! Relaxa, relaxa! Eu não tô relaxando! O Guairo tá quietinho, concentrado, socorro! Relaxa! Relaxa! Relaxa, que o pai tá foda! Eu tô contigo, vai! É os guris, é os guris, vamos! Uau! Que mamão que eu tô levando aqui, é os guris, porra! Eu! Tá atirando os guris, porra! Sempre! Vambora, vambora, vambora! Buguei! Não buguei! Desbuguei! Buguei de novo! Mano, eu buguei real! Ai, ai! Vai, 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 Solzones! Ele tá aqui, ele tá aqui! Uau! Uhuu! Ai, meu Deus! 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 Eu quero estar fora, por favor! Eu tenho que ser tão contado! Pera aí! Tô chegando! Corre, né? Tô atrás de você! Nossa senhora, velho! O que que tá acontecendo, mano? Tô saindo! Ah! Isso, isso! Tão chegando! Chegaram? Tão chegando, tão chegando! O guarda tá chegando primeiro! Uh! Vou ter que sair aqui! Pera aí, já volto! Ah, se liga aqui na nossa nova série no canal de Diablo 2! Isso mesmo! Pra essa nossa série, a gente vai começar fazendo aqui uma maga de fogo! E pra isso, vamos utilizar aqui os poderes de fogo, né? Nossa Fire Skills! A gente vai começar aqui com a Fire Bolt! Depois a gente vai pra Fire Ball! Observando aqui mais pro lado, a gente vai ter a Blaze e depois a Fire Wall! E aí a gente pega o Meteoro e vai ser a melhor build de todas! A Blaze! Ah, cara! Deixa eu jogar, velho! É a Blaze! Blaze que nada mais é do que o site de jogos que a gente costuma jogar sempre aqui no iniciozinho de cada vídeo! Mas vale a pena lembrar! É o site pra maiores de 18 anos! Então, se você não tem mais que 18 anos, volta lá pra jogar os seus RPG e tudo mais e volta quando você tiver a idade certa! Mas pra você que já tem mais de 18 anos, a Blaze é a terra do Crash! Do Double! E do Campus! E pra hoje, vamos começar aqui maravilhosamente bem no nosso queridíssimo Crash! O Crash funciona mais ou menos assim! Tá vendo essa linha aqui que tá subindo? Essa vermelha? Ela vai subindo e isso indica o quanto que você vai lucrar aqui nesse jogo! Só que, se você for muito ganancioso e ficar esperando tipo, Nossa, eu vou ficar rico! Vou ganhar 105! Caramba, 105 vezes? Um jogo meio que pode crashar e você perde tudo! Então, vamos aqui lançar Milão e eu vou no próximo e vocês vão ver só! Meu intuito aqui é tirar mais ou menos uns 2! Tirando 2 ali, eu já fico muito mais... Pessoal, a gente pode perder, né? A gente pode... Acontece! Pra mostrar pra vocês que a vida não é de ouro também, eu vou lançar mais Milão! Zerei a minha conta ali e agora eu quero esses 2! É, mas você não pode deixar por batido também, né? Acontece! Perder faz parte! Agora a boa vai ser! Será que consigo os 2? Consegui! Será que a ganância me leva? Me leva um pouco! Eu vou pros 3! Eu vou pros 3! Eu vou resgatar o que eu perdi e ainda... Toma lá! Eu disse que eu ia pegar os 3! Podia ter pegado mais? Podia, mas nunca se sabe! Olha lá, ia crashar em 4.27! Olha lá, ia saber! Tem que ser esperto! Tem que jogar com a cabeça! Você sabe o truque do crash? Quer jogar comigo? Então é bem simples! Cria sua conta na Blaze! Clica ali em cima em Depositar! E clicando aqui você vai achar vários métodos de pagamento! Sendo eles PIX, PIX, Visa, Mastercard, Discover, Hypercar, PicPay, PIX de novo, PIX de novo! Transferência bancária, lotéricas, boletos, scroll! E se for a sua primeira vez eu postando, não esquece! Utilize o meu código Guinness aqui embaixo pra você ganhar até mil reais de créditos extras pra se divertir aqui na Blaze! Recomendo, é claro, o PIX! Afinal, boleto é cringe! E pra finalizar aqui com chave de ouro, a gente vai nele no nosso queridíssimo Canvas! E eu vou mandar milão aqui, gostosinho e bonitão! E hoje meu desenho vai ser um pouco temático! A logo da Blaze é meio que um dado pegando fogo! Então eu vou fazer o quê? Melhor prêmio de um dado aqui no desenho! Nossa, esse desenho é muito cringe! Olha lá, vou fazer o número 6 aqui ó, de dados! Olha lá, olha lá, olha lá! Perfeito, mano! Perfeito! Já funcionou, já tá bonito! E eu vou fazer ele duas vezes, você quer ver só? Vou aqui retirar os meus 1600 e vou lançar mais milão de novo! E aqui é que o mundo gira! Toma! Um, dois, três! Um, dois, três! Eu digo, pô, eu digo! Os desenhos nunca falham duas vezes seguidas aí pra vocês! Puxa ali, já tenho 4.415! Já dupliquei o que a gente começou e o bagulho tá lindo e maravilhoso! Tá esperando o quê pra brincar com a gente? Vem logo pra Blaze, eu utilizo o meu código Guinness aqui embaixo! E você pode receber até mil reais de castos esse pra se divertir com a gente! Você tem um comentário do chat e corre do Scott Calton! A comunidade correu do Scott Calton! Isso deu medo, cara! Isso deu medo, véi! Isso foi da hora! Isso foi da hora! Isso foi da hora! Nossa, deu um nervoso, véi! Ué! Que isso, mano? É o... Oxi! Tamo no escritório! The End Nerd! Is Near! Acho que é isso, né? Não, eu acho que é o fim do Werner! Faz mais sentido! Aí ele achou uma notificação extrajudicial aí do lado! GG, mano! Vambora! Vamo ver o que diz a notificação extrajudicial! É... Nada! Ele diz, ou vou derrubar teu canal! KKKKKKKKK! Ó, tem um barulho aqui, ó! Tem um negócio aqui que eu não... É verdade, dá pra pegar esse negócio aí! Tá brilhando, mas eu não consegui pegar, véi! Tem um vermelho aqui, laranja e vermelho! O que é laver? O que é laver? É... Eu achei um barulho aqui! É... Você tem que fazer o quê? Tu tem que... Deletar o save! Escolhe robótus! Eu achei um bagulhinho ali! Laranjinho! Eu tô contando... Quem é que tá contando aí a outras cores? Então é laranja, amarelo, verde... Qual que é a outra cor? Cinza! Não, idiota! Tô falando sério! Tem um cinza! Acabei de ver um cinza aqui, ó! Desgraçado! Tem um cinza onde, ô marditinho? Aqui embaixo! Serruela! Horrível! Ah, é verdade! Desculpa! Podre! Vocês são muito ruins uns com os outros! É verdade! Tá! Tem grey! Então é... Laranja, amarelo, verde e cinza! Cara, laranja é só um mesmo, viu? É! E os cinzas também só vi um e os outros também... Ah, na verdade eu só achei um de cada, até agora! São seis esferas, tá falando aqui! E eu não vi o amarelo ainda! Eu já vi o amarelo, já! Tá ali, ó, Guinness! Aqui, ó! O que é o Guinness? Tá aqui, ó! Tem aqui, ó! Aqui perto do Gabs! Nossa! Acabei de... Mano, acabei de me dar conta do negócio! Tem outra amarelinha aqui, ó! Ó, vocês viram esse verde aqui? Tem um verde aqui, ó! E um cinza aqui embaixo! Sim, sim! Tem dois amarelos! Mano, agora que vai rolar BGS, a gente deveria ir numa escape room, velho! Uhum! É verdade! Eu toco! Sempre quis ir! Sempre quis ir! Eu acho que a gente tá pirado nisso! Eu toparia 100%! Mas tem na BGS? Não sei! Não! A gente vai em algum lugar! Tem um vermelho aqui, ó! Tem um vermelho aqui, ó! Tem um vermelho aqui, ó! Tem um vermelho aqui embaixo! Ah! Ah! E é um laranjinha, hein! Nós já vimos já! Então são dois amarelos! Mas... Eu to invicto em escape room, viu? Ô, louco! Ah! Ah! Eu sou o dono em escape room! Ah! Eu dei um diploma! Inclusive, em uma sala... Por que que você só zoou eu quando eu falo isso? Agora quando o cara é todo mundo fica quieto! Aqui é complô! Complô antiguinha! Só que acabou! Não deu, família! Não deu! É... Teve uma escape room que eu vazei da sala faltando dezessete segundos! Caralho! Mano, foi muito foda! E aí, galera, meu nome é Guinness e eu to reclamando dos meus amigos! Ahn... É o correntinho pra cima! Não, é que tá escrito The End is Near ali em cima! Ana, pelo amor de Deus, controle o seu marido! É verdade! Ana, por favor, controla esse sapo! Vocês tão chocando dentro dos lixos? Tá... Tô! Tô chocando tudo! Ah, é! Tem um vermelhinho aqui! Então já tem as seis! É laranja, vermelho, dois amarelos, um verde e um cinza! Oh! Uhum! Deve ser isso aí! Cara, o meu chat tá mandando eu testar um bagulho aqui! Eu vou tentar! Pronto! Beleza! Não deu certo, família! Mas que bom que não deu certo! Porque... 2229! Ah! Por que? Por causa da seca aparece de exemplo ali, né? Ah! Mentira! Tem que sustentar! É sério! Por causa disso, família, que vocês queriam botar? Hum! É! É porque tá na folha aqui! Que folha? Eu não vejo nada! Só vejo mão de cabeça! Ó folhinha aqui embaixo no... No... No PC aqui, ó! Não dá pra ver! Só tem um monte de cabeça de Roblox aí! Na verdade, tem dois, um, três, dois, três! Tá escrito! Gabs! Hum! Gabs! Olha para mim! Olha na minha direção aqui! Só olha! Só olha! Cadê você aqui? Eu vou flutuar! Se liga! Olha pra trás! Olha pra trás! Então a prioridade é... Ah! Parece um doente! Deixa eu fazer também! Vai lá, vai lá! Peraí, peraí! Pode ir, pode ir! Vai! Desce, desce, desce! Um, sete! Vai, vai! Sobe! Assim? Mais ou menos, mais ou menos! Ah, não sei... Assim? Ai! Doentasso, velho! Tá aí, gente! Qual que é a senha do canal? Faça boa! A senha do canal! Aí, acabou! Aí, acabou! Aí, acabou! Aí, acabou! Vamos, Corey! Hackei! Hackei, mano! Tá, mas tem um laranja aqui! Tem um vermelho aqui! Eu tô dando o meu melhor aqui pra descobrir, mas eu não tô conseguindo! Também não! Não sei nem o que eu tô fazendo! Tô comendo! Tá lá! Ah! Ah! Tá! Tá muito difícil! Eu não tô conseguindo me concentrar direito! Eu sei! Eu também não! Oh! Tem um duto aqui, gente! Qual que é o nome desse jogo mesmo? Cleber! Então, seria o vermelho! É onze! Nossa! É onze! Ah! Tô lá no edição ficou só sobre isso! Cleber! Tá! Onze! Aí, depois vem qual cor? Verde! Ele ficou até quieto, tá ligado? Onze! É onze, doze! Aí, depois é... Cleber! Onze, doze! Onze, doze, quatorze, vinte e cinco, dezessete! Onze, doze, quatorze, vinte e cinco, dezessete! Boa noite, Jack Carbon! Apareceu onze, três, cinco! Cês querem chat? Pega! Tá! Apareceu onze, três, cinco aqui! Então, vai lá! Ué, mas vou aonde agora com esse número aqui? Filho! Na porta! Na porta, lá onde tá o Guinness! Não abriu! Não abriu! Onze, três, cinco, não abre! Tá... Mano, tenta! Vinte e cinco, zero, nove! Por quê? Sei lá, chutei um número aí! Cadê eu? Levo o dedo! Sério? Não! Porra, cara! Fui muito feliz, velho! Ué, agora deu onze, três, cinco! Ué, vem cá! Deu! Deu! Aham! Por alguma razão antes não tinha dado! Valeu, André Marques! Eu acertei! Ai, 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 ai! Peraí, vem cá esse sapo! Sapo vai ser errado! Vem cá, cê tá sabotando a gente! Eu vou dar um murro em você! Caraca, mano! Lugar mó estreito, mó bosta! Meu Deus! Tem que passar de ladinho! Vai lá, vai lá, Suzanes! Confia! Eu não emagreci o suficiente! Nem eu! Qual minha cabeça de caixa passa aqui? Eu não sei! Eu também não! É uma ótima pergunta, mano! Como minha careca passa aqui? Eu não sei! Sua careca é mágica! Como minhas espadas passam aqui? Eu não sei! Ah, espadudo! Claustrofobia games, mano! É, tá muito... Nossa, tá horrível andar aqui, na real! Pô! A cabeça não consegue subir uma escada! Então, mano! Fiquei bugadaço! Nossa, tá horripilante aqui, na real! Ok, agora eu que não consigo subir uma escada! Parabéns, Sorzas! Parabéns, Calvo! É o Carmas! Carmas, Carmas! É o Palvos! Ah, passa, desgraça! Eu não consigo passar, Sorzas! Cara, aparentemente eu sou gordo, porque eu não tô passando também! Não, você passou aqui pra mim! Essa aí passou! Essa aí passou! Vai, Gabs! Essa aí... Vai, Gabs! Essa aí... Tô tentando! Ele não passa, véi! Meu Deus! Gabs, olha na minha geração! Olha na minha geração! Olha na minha geração! Vai, Guaina! E aperta! Essa aí passou! Mais cagado que eu depois do banho! Vamo! Caga depois do banho! Reguei, meu nome! Não! Foi mesmo! Tá, tem mais uma aqui, eu acho! Eu acho que agora vai ser o número do Renan! Esse belo cu aqui balangando o quadrado aqui! Vou gravar tudo, mano! Que bela bunda quadrada! Ahn! Parece um bom... Meu Deus do céu! Tem 15 bilhão de cem aqui! Ah, vamo ver! Ah, que preguiça, gente! Ah, pra sordezinho! Piora dos senhores, estamos vendo em primeira mão um calvo em seu habitat natural! No Gabsplanet! Tá, peraí! Esse aqui, ele fala do level zero! Não, para! Dormir! Pior level! Ahn! Ahn! Tô procurando... Ah, tem mais um código aqui! EDW! O que vocês tão fazendo? Ô, mano! Tem uns vivinhos! Esse jogo por acaso... Esse jogo por acaso Scooby Doo pra ficar mandando mistério vai tomar no rabo, cara! Entidades são uma categoria de seres variáveis e organismos residindo dentro de backrooms originadas. Tem muitos tipos diferentes e variedades de entidades, ambos hostis e passivos. A natureza de cada entidade varia muito, apesar da maioria... O que vocês tão falando, Guil? Nada, é que você tá preso aqui, parece uma me-aranha! Ah, tá! Varia! Apesar da maioria... Apesar da maioria estar perto da criatura familiar que conhecemos como, daí tá arriscado. Cara, eu não leio nem tutorial, vocês acham que eu vou ler isso? É, isso aqui aparentemente... Nem era pra ler, pra ser sincero, né? Era só pra ver o desenho ali, né? Que merda! Ó, tem uma folha... Tem uma folha queimada! Tem uma folha queimada aqui, velho! Pô, os caras ficam queimando os livros aí, meu! Bom, a senha deve estar nesse livro aqui, chamado Research, que tem um monte de senha! Ah... Esses caras ficam usando as folhas dos livros aí pra usar droga, meu! Não pode, essa molecadinha de hoje tá complicado! Tá falando... O código tá escrito da data de outros pesquisadores, da unidade de estado, dessa documentação. Os códigos são usados como parte de recurso de segurança. O código é o password, a entidade... Desta sala. Tinha 4 e 8 ali, mano. É 4... Não, a entidade hazard é 4 e a entidade number é 8. Pronto, abri! Vambora! Quê? Eu chutei porque o número acertei. Bom, brigando! Mentiroso do caralho, como é que você sabia o número? Eu juro por tudo que eu já tenho o número acertei. Qual que era a senha, então? 0, 0, 0, 4. É, então não tava errado. Moral, que jogo merda! Que jogo merda! Você não queria o Scooby-Doo? Agora não... O Guinness matou o Scooby-Doo na sua frente. É, eu fui lá... Eu fui lá pegando os numerozinhos azul e fui tentando. Eu tentei primeiro no 2, 3, 5, não deu, aí o 0, 0, 4 deu. Ah, e pronto. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou me isentar de comentar, velho. Mano, meu Deus do céu, velho. Só vou aceitar. Eu acho o que eu tô fazendo ali, ó. Tá botando aqui. Onde é que você tá, Query? Aqui! Ah tá, acho que era o Guainos. Oi, cheguei. Tem mais? Meu Deus, mano. Tem uma house aqui, velho. Que graça, mano. Voltamos! Mas por que? Não, é... Olha lá, olha lá, olha lá. Abriu lá, ó. Aaaah... Que bosta de salas lixo do caralho. Na moral... J Vitor, obrigado. Pera aí. Eu fui clutch, tá? Caguei muito. É, cagou mesmo. Vai se limp... Eu descobri a primeira semi, respeita, po...